Alô moçada, aqui quem fala com vocês é o Gabriel E aqui é o Cristiano Nós somos a banda oscalungas.com Estamos aqui pra mandar um grande abraço Nosso parceiro Chiquinho CDs O moral de Chique Chique Bahia Alô meu parceiro, tamo junto e misturado hein Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Alô meu bem Aparece lá em casa o trem Das calungas.com 2020 Os calungueiros mais arretados do forró Vai lá em casa meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa Tenho algo a te falar Vai lá em casa Meu amor Pois essa noite é pequena Pra te amar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Tenho algo a te falar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Pois essa noite é pequena Pra te amar Cristiano Produções e Eventos Liguei pra ela Ela não me atendeu O meu coração moveu Ao errar eu vou pensar Pensei demais A minha vida é sobre a dela Esse amor de novela Já passou de acabar Liguei pra ela Ela não me atendeu O meu coração moveu Ao errar eu vou pensar Pensei demais A minha vida é sobre a dela Esse amor de novela Já passou de acabar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa Tenho algo a te falar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Pois essa noite é pequena Pra te amar Alô moçada Aqui é o Gabriel E aqui é o Danilson E eu sou o Cristiano Nós somos os carlungas.com Os carlungas.com 2020 Coração meu Tá sofrendo assim mais O meu peito não aguenta Ela me vê tantas sacanagens O mundo é boa Ela é sensacional A estrada que te leva A estrada que te leva Ela que traga pra trás O que você fez Eu não esqueço jamais O fenômeno do amor Vou deixar as iniciais Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa Tenho algo a te falar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Pois essa noite é pequena Pra te amar Cristiano Produções E Efeitos Vai lá em casa Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa Tenho algo a te falar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Pois essa noite é pequena Pra te amar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa Vai lá em casa Tenho algo a te falar Vai lá em casa Meu amor Vai lá em casa Pois essa noite é pequena Vai lá em casa Pois calungueiros Mais arretado do forró Contatos para show 62-999-59-3101 01-161-99-36-90-86 Cristiano Produções E Efeitos Chiquinho CDs O potência de Chiqui Chiqui Calungus.com Chegando aí na PECADA 2020 Copia a concorrência Vocês fazem a nossa diferença Ao vivo pra vocês Cristiano Produções Cristiano Produções E Efeitos Cristiano Produções E Efeitos E Efeitos E Efeitos E Efeitos Essa é mais uma dos calungas.com Estamos chegando Brasil Na igreja nós dois entramos Pra jurar a cerimônia Nós trocamos as alianças Eu apresentei meu nome Na hora ela temeu Percebeu que eu era homem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho com Alô meu parceiro Cristiano Fala meu amigo Gabriel Os calungas.com Está mandando um alô especial A todos os contratantes do Brasil É isso aí parceiro Manda ver Cristiano Produções E Efeitos Todos que tiveram a lua Vai ser irreconhecível A vida que tu levava Rainha do meu abrigo Eu vou me sentir um rei E você minha estrela guia Que ilumina minha noite Dia e noite E você minha estrela guia Contato fashion 62-999-59-3101 01-61-69-69-86 Os calungueiros mais arretados do forró Cristiano Produções E Efeitos E Efeitos Chiquinho CDs Com potência de Chique Chique Simbora moçada Arrasta o pé com os calungas.com Na pegada 2020 Ei, tchê tchê Cristiano Produções E Efeitos Eu vou sair por aí Que é pra gente curtir Esse fim de semana Esse fim de semana Esse fim de semana Eu vou sair por aí Que é pra gente curtir Esse fim de semana Esse fim de semana Esse fim de semana É bom a gente sair Namorar e curtir Com quem a gente ama E amanhecer no motel Fazendo de conta Que é lua de mel É bom a gente sair Namorar e curtir Com quem a gente ama E amanhecer no motel Fazendo de conta Que é lua de mel Alô meu parceiro Cristiano Fala meu amigo Gabriel Os calungas.com Está mandando um alô especial A todos os contratantes no Brasil É isso aí parceiro Manda ver Cristiano Produções E Efeitos Eu vou sair por aí Que é pra gente curtir Esse fim de semana Esse fim de semana Esse fim de semana Eu vou sair por aí Que é pra gente curtir Esse fim de semana Esse fim de semana Esse fim de semana É bom a gente sair Namorar e curtir Com quem a gente ama E amanhecer no motel Fazendo de conta Que é lua de mel É bom a gente sair Namorar e curtir Com quem a gente ama E amanhecer no motel Fazendo de conta Que é lua de mel Contatos para show 62-99-59-3101 Ou 61-99-36-90-86 Os calungueiros mais arretados do forró Alô meu povo Aqui é o calungas.com ao vivo pra vocês Segura Brasil Este ano Produções E Efeitos Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Oh meu amigo De Nilson Fala meu amigo Cristiano Essa é pra todos Fulião do Brasil Os calungas.com 2020 Cristiano Produções E Efeitos Calungas.com Vai, vai, vai O ventinho Vai, vai, vai Avisando o povo Que é bem Vem a caixa Batendo Na mata Entremecendo Alegrando o povo Que é bem Essa divindade Deixando saudade No sertão de novo Que é bem Os calungas Cantando Eu sei que o povo Quer o meu sucesso Novo Que nós somos O sulião novato Já valorizado E tem um serenor Que nós venham pra dentro da sala As palavras no entalho Ouvindo o grito do povo Não E não E não E não Não adianta Que esse novo sucesso Já tá na boca do povo Alô 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 Aqui é o Gabriel E aqui é o Danilson E eu sou o Cristiano Nós somos os calungas.com Os calungas.com 2020 Cristiano Produções E Efeitos É bem Bem O encarregado Vem 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 Me convidar De novo Que você Gostar Da tradição Com o sulião Mais velho O sulião Mais louco O sulião Mais velho Já não gira Mais Tá aposentado Aguenta Mais viagem O sulião Mais louco Vem Trabalhando Vem Vem Preocupado Com a falta Do real No mercado Já faz Uma feira Já pro mês Inteiro No dia Marcado Pra pagar Pede a Fri Vizia E também Já fica Desacreditado Não E não E não Pra comprar Fiat Somente Os aposentados E aí Meu amigo Delilson Fala Meu amigo Cristiano Rapaz A crise Que tá O Brasil Nós longe Aposenta ainda Só Deus Na causa Vem Os calungas Deixando Deixando saudade Do sertão De novo E aí Vem os calungas Cantando Eu sei que o povo Quer o meu sucesso Novo E nós somos Sustulião Novato Já valorizado Tem um CD Novo E nós Vem Pra dentro Da sala As palavras Lancada Ouvindo o grito Do povo Não E não E não Não adianta Que esse novo Sucesso Já tá Na volta Do povo Contatos para show Meia dois nove 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 cinco nove trinta e um zero um ou meia um nove nove três meia noventa oito meia os calungueiros mais arretados do forró Cristiano Produções e Eternos Chiquinho CDs Com potência de Chiqui Chiqui Visualizou mas não me respondeu Te chamei meus lápis eu não atendeu Vou tá fazendo e chamei eu me ignorando Online ou offline eu estou te amando Oh moçada como é ruim você ser ignorado por alguém Cristiano Produções e Eternos Pedi o seu contato e você me passou Mandei vários mensagens falando de amor Aguardo ansioso sua decisão Quer namorar comigo diga sim ou não Visualizou mas não me respondeu Te chamei meus lápis eu não atendeu Vou tá fazendo e eu me ignorando Online ou offline ou offline eu estou te amando Os calungueiros mais arretados do forró Essa é pra todos os apaixonados do Brasil Cristiano Produções e Eternos Pedi o seu contato e você me passou Mandei vários mensagens falando de amor Eternos Aguardo ansioso sua decisão Visualizou Visualizou mas não me respondeu Te chamei meus lápis eu não atendeu Vou tá fazendo e eu me ignorando Online ou offline eu estou te amando Contatos para show Meia dois nove 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 cinco nove trinta um zero um Ou meia um nove nove três meia noventa oito meia Os calungueiros mais arretados do forró Seus Calungas.com falando de amor Chiquinho CDs ou potência de chique chique Alô moçada aqui é o Gabriel E aqui é o Cristiano Nós estamos também nessa prevenção Brasil decadente dois mil e vinte Coronavírus prevenção total Cristiano Produções e Eternos Coronavírus está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar Está macando Não tem remédio É só Deus que tá curando Coronavírus está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar Está matando Não tem remédio É só Deus que tá curando Cristiano Produções e Eternos Os calungas.com Os calungas.com 2020 Pobridos velhos Tá sem descanso Lá no Senado É que tá falando Os novos morrem É os velhos que tá matando Aqui no Brasil O preto aceito tá com o andão Coronavírus está chegando Coronavírus está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar Está matando Não tem remédio É só Deus que tá curando É só Deus que tá curando Alô meu parceiro Cristiano Fala meu amigo Gabriel Os calungas.com está mandando um alô especial a todos os contratantes do Brasil É isso aí parceiro, manda ver A morte é boa porque não escolhe ninguém Mata pobre, mata rico, pra ela não tem um cem Não quer dinheiro, ela não se vende pra ninguém Mata eu, mata você, todos nós a hora vem A morte é boa porque não escolhe ninguém Mata pobre, mata rico, pra ela não tem um cem Não quer dinheiro, ela não se vende pra ninguém Mata eu, mata você, todos nós a hora vem Coronavírus está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar Está matando Não tem remédio É só Deus que tá curando Coronavírus está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar Está matando Não tem remédio Não tem remédio É só Deus que tá curando zes 탄os Cristiano Produções 피부 Cacarangas 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 Portugal tratar Está chegando, o povo corre, ela tá pegando Está no ar, está matando Não tem remédio, é só Deus que tá curando Colônio vírus, está chegando O povo corre, ela tá pegando Está no ar, está matando Não tem remédio, é só Deus que tá curando Contatos para show 62-999-59-3101 Ou 6199-369086 Os calungueiros mais arretados do forró Chiquinho CDs, com potência de chique-chique Ei, mulher marvada, volta pra mim Os calungas, ponto com o dois mil e vim Este ano, produções e eventos Oh, meu bem, eu estou aqui sozinho Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Oh, meu bem, eu estou aqui sozinho Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Eita, mulher marvada, não me deixe sofrer assim Oh, meu bem, eu estou aqui sozinho Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Alô, moçada, aqui é o Gabriel E aqui é o Danilson E eu sou o Cristiano Nós somos os calungas, ponto com Os calungas, ponto com o dois mil e vim Arrumei uma namorada, me jurou o seu amor Mas com o passado tempo, foi embora e me deixou Mas com o passado tempo, foi embora e me deixou Arrumei uma namorada, me jurou o seu amor Mas com o passado tempo, foi embora e me deixou Oh, meu bem, eu estou aqui sozinho Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Oh, meu bem, eu estou aqui sozinho Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Cristiano Produções e eventos Oh, meu bem, eu estou aqui sozinho Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Oh, meu bem, eu estou aqui sozinho Eu preciso de você, preciso dos seus carinhos Os calungueiros, mais arrecado do forró Contatos para show 62-999-59-3101 1-61-99-36-90-86 Essa é pra todos os apaixonados do Brasil Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Tchê, 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 paixão E essa vai pra todos os frequentadores de zona do Brasil Simbora, moçada Oscalungas.com, a sensação do Brasil Cristiano Produções e eventos Sou vaqueira apaixonado, condenado a sofrer Quando ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria Acabou minha alegria, a tristeza me atropela Esse volta pra mim Mulher da blusa varã Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueira apaixonado Teve uma chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueira apaixonado Teve uma chance Ficar comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Se falar em cachaça, viola e rodeio Pode crer que eu tô no meio Sou vaqueira apaixonado, condenado a sofrer Quando ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, a tristeza me atropela Esse volta pra mim Mulher da blusa varã Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueira apaixonado Teve uma chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueira apaixonado Teve uma chance Se ficar comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Alô galera do rodeio Oscalungas.com também é vaqueiro Cristiano Produções e Eventos Eu tô doente Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueira apaixonado Teve uma chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueira apaixonado Teve uma chance Fica comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Contatos para show 62-999-59-3101 Ou 61-99-3690-86 Oscalungueiros mais arretados do forró Chiquinho CDs O potência de chique-chique Alô, nossa, daqui é o Gabriel E aqui é o Danilson E eu sou o Cristiano Nós somos oscalungas.com Cristiano Produções e Eventos Conheci uma menina Uma linda bonequinha Joguei um beijo pra ela E dei uma piscadinha Convidei pra passear Pra nós dar uma voltinha Beijo ela Eu fico louco Pra dar uma pegadinha Peguei no seu rostinho Ela gostou Peguei no seu pescocinho Ela arrepiou Peguei pra baixo um pouquinho Ela derrubou Eu quero é fazer amor Ela é bonita mesmo Corpinho de violão No lugar onde ela passa Os homens ficam doidão Eles ficam comentando Ela ainda vai ser minha Enquanto eles tão falando Vou dar uma pegadinha Peguei no seu peitinho Peguei no seu peitinho Ela gostou Peguei no seu umbiguinho Ela arrepiou Ela arrepiou Peguei pra baixo um pouquinho Ela derrubou Eu quero é fazer amor Cristiano Produções e Efeitos Ela é bonita mesmo Corpinho de violão No lugar onde ela passa Os homens ficam doidão Eles ficam comentando Ela ainda vai ser minha Enquanto eles tão falando Vou dar uma pegadinha Peguei no seu peitinho Ela gostou Peguei no seu umbiguinho Ela arrepiou Peguei pra baixo um pouquinho Ela derrubou Eu quero é fazer amor Contatos para show 62-99-59-3101 Ou 61-99-36-9086 Os calungueiros mais arretados do favor Chiquinho CDs Um potência de Chique Chique O terceiro Cristiano Essa que vai pra você E toda moçada viciada do WhatsApp É meu amigo Gabriel Pra você também viu Foi nessa que minha mulher foi E a sua também viu Cristiano Produções e Efeitos É WhatsApp É WhatsApp Eu já não aguento mais Esse tal de WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp Eu já não aguento mais Esse tal de WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp Treta, bicho, fulherento Esse tal de WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp Eu já não aguento mais Esse tal de WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp Toda vez que eu te chamei Foi nesse WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp Toda vez que eu me casei Foi nesse WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp É WhatsApp Todo chifre que eu levei Fui dar pra esse WhatsApp Alô moçada Aqui é o Gabriel E aqui é o Danilson E eu sou o Cristiano Nós somos oscalungas.com 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 Chamei meu bem Ela me atendeu brigando O que você quer comigo Eu só tô exapiando Tô exapiando Tô exapiando Tô falando com os amigos Não tá correndo perigo Vai logo me ignorando Chamei meu bem Ela me atendeu brigando O que você quer comigo Eu só tô exapiando Tô exapiando Tô exapiando Não tá correndo perigo Vai logo me ignorando Oscalungueiros Oscalungueiros Mais arretados do forró Oscalungas.com Dois mil e vinte Simbora moçada Arrastar o pé com os Calungas.com Na pegada dois mil e vinte Tô exapiando Tô exapiando Tô exapiando Contatos para show Meia dois nove 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 Cinco nove trinta e um zero um Ou meia um nove nove três meia noventa oito meia Cristiano Produções e Efeitos Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique E aí meu parceiro Cristiano Fala meu amigo de Wilson Coronavírus tá pegando Cuidado Brasil Previsão total Cristiano Produções e Efeitos Coronavírus está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar Ela tá matando Não tem remédio É só Deus que tá curando Coronavírus Está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar Ela tá matando Não tem remédio É só Deus que tá curando Cristiano Produções e Efeitos Coronavírus Cacarungas Coronavírus 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 Chega pra lá Coronavírus Chega pra lá Coronavírus Não tem remédio É só Deus que vai curar Coronavírus Está chegando O povo corre Ela tá pegando Está no ar, ela tá matando Não tem remédio, é só Deus que tá curando Alô moçada, aqui é o Gabriel E aqui é o Denilson E eu sou o Cristiano Nós somos oscalungas.com Oscalungas.com 2020 Obriga os velhos, tá sem descanso Lá no Senado É que tá falando Os loucos morrem, as velhas que tá matando Aqui no Brasil o preconceito tá comandando Coronavírus, está chegando O povo corre, ela tá pegando Está no ar, ela tá matando Não tem remédio, é só Deus que tá curando A morte é boa porque não escolhe ninguém Mata pobre, mata rico, pra ela não tenho cem Ela não quer dinheiro, ela não se vende pra ninguém Mata eu, mata você, todos nós agora vem A morte é boa porque não escolhe ninguém Mata pobre, mata rico, pra ela não tenho cem Ela não quer dinheiro, ela não se vende pra ninguém Mata eu, mata você, todos nós agora vem Coronavírus, está chegando O povo corre, ela tá pegando Está no ar, ela tá matando Não tem remédio, é só Deus que tá curando Contatos para show Meia dois nove 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 cinco nove trinta e um zero um Ou meia um nove nove três meia noventa oito meia Os calungueiros mais arretado do forró Os calungas.com 2020 Este ano, produções e eventos Chiquinho CDs Um potência de Chique Chique Eu não tô pedindo pra você voltar Só quero a chance de me explicar Que o meu amor ainda não morreu Ele vive em mim e nesse peito meu Se o nosso destino separou nós dois Infelizmente não te esqueci Embriagado nesta solidão É a sua volta, não tem solução Oh meu bem, volta Vem cuidar desse coração apaixonado Trem Cristiano Produções e eventos Se você parar um pouco e pensar Em nós Vai ver que o que eu senti por você Foi amor pra valer E hoje o tempo foi zumbi e só ficou saudade Por mais que eu senti por você Por mais que eu tentei te esquecer Eu ainda te amo Eu não tô pedindo pra você voltar Só quero a chance de me explicar Que o meu amor ainda não morreu Ele vive em mim e nesse peito meu Se o nosso destino separou nós dois Infelizmente não te esqueci Embriagado nesta solidão Quer a sua volta, não tem solução Oh moçada, os calungas.com também tem paixão Ao vivo 2020 O amor que houve entre nós Foi tão lindo Tantos planos que julho esse amor Por você esquecido Outra vez embriagado Louco, alucinado É por você, mulher Em meu sonho ainda te vejo Morro de desejo Eu não tô pedindo pra você voltar Só quero a chance de me explicar Que o meu amor ainda não morreu Ele vive em mim e nesse peito meu Se o nosso destino separou nós dois Infelizmente não te esqueci Embriagado nesta solidão Quer a sua volta, não tem solução Se o nosso destino separou nós dois Infelizmente não te esqueci Embriagado nesta solidão Quer a sua volta, não tem solução Ei meu amigo Gabriel Fala meu companheiro Cristiano O que os nossos olhos não vejam O coração não sente Tem coisas que acontecem em nossas vidas Que nunca paga de nossa mente É isso aí parceiro Sai de nós sofrência Essa tradução que não é Rô moçada Os galungas Quando cor também tem paixão Ao vivo 2020 O coração A sua vida me pegou Arrepentando esse morte O coração O seu meu Ô meu amigo O seu bom O seu bispo O seu bispo Vem os carinhos A mulher dos sonhos Parabéns ao Senhor, a terra vai mexer A partida de Jovem, a partida de Jovem Não teve quem não chorou, a forma do céu se abriu Na hora eu já levou, vai chegar em seu amor E Jesus já me chamou, não vou se ver Não vou se ver, não vou chamar de mim no Salvador Parabéns ao Senhor, a partida de Jovem Gabriel, Daniel, que truste o Jesus Que pôs lá no chão da luz, agora eu já levou Hoje é uma estrela de luz, morreu por cantar e excluído O meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu Deus Eu também encontro na solidade, todos os esmãs O meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu Deus O meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu Deus Eu também encontro na solidade, todos os esmãs O meu amigo, o meu amigo, o meu Deus E Jesus, o meu amigo, o meu Deus Oh, meu amigo, hoje é uma estrela de luz Oh, meu amigo, meu filho, só da escritura Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo Oh, meu amigo, que foi um apaixonado Oh, meu amigo, que foi um apaixonado Oh, meu amigo, hoje é um mundo em seu lugar O seu coração falou, falou o seu danamento Oh, meu amigo, que foi um motivo de estesa Vai todo o meu sorrir, o mundo vai te ensinar A sua vida perfeita, só na nossa necessidade A sua vida perfeita, o seu dano A sua vida perfeita, a sua vida perfeita, a sua vida perfeita, o seu dano E eu sou um cristianos, eu sou um cristianos, eu sou um camadas motores E por um camadas motores, eu sou um camadas motores A sua vida perfeita, o seu dano O meu cristianos, eu sou um cristianos, eu sou um cristianos A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma